Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos em mais esse vídeo. Pessoal, vou fazer hoje maravilhoso pudim de pão, igual esse eu não tinha visto ainda. Tá? Vou bater no liquidificador, bater tudo e colocar na forma, sem calda na forma. Depois que ele estiver pronto, que eu tirar, eu desenformar, aí eu jogo uma calda por cima, tá? Se quiser também, é opcional, mas é gostoso, né gente? Então, aqui no copo do liquidificador, eu vou colocar, ó, aqui tem dois pães amanhecidos, molhados e dois copos de leite. Viu? Dois copos, eu tô fazendo com o copo americano, tá? Dois copos de leite e dois pão francês, pãozinho amanhecido, tá? Deixei com o molho uns dez minutinhos, pro pão desmanchar bem, né? Ficar bem molinho. E agora aqui são quatro ovos. Quatro ovos. Uma caixinha, uma caixa de leite condensado. Olha que maravilha, hein? Maravilhoso esse pudim. Gostoso mesmo, viu? Pode fazer aí, gente, na casa de vocês. Pode fazer pro Natal. Pode enfeitar ele com cereja, com... Como que fala? Com ameixas pretas. Eu não vou pôr nada que eu não tenho aqui agora no jeito, viu? É, uma colher de café, de chá, uma colherinha de chá de canela em pó. Uma de margarina, uma colher de sopa de margarina. E quatro colheres de sopa de queijo ralado. Pode ser, eu tô pondo aqui o parmesão, viu? Queijo, queijo parmesão. Pode ser outro queijo também. Pode ser minas, não tem problema não. Então, gente, agora eu vou bater isso aqui. Eu vou bater e colocar na forma, tá bom? Muito fácil, né? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Pessoal, tá batido. Agora eu vou colocar na forma untada com margarina, tá? O forno já tá aquecendo a 180 graus. Viu, pessoal? Aí agora... Agora eu vou... Levar pra assar, tá? Vou dar uma rapadinha aqui, ó. Sem desperdício, né, gente? Sem desperdício. Aí. Ó. Agora eu vou levar pra assar, tá? E a hora que tiver assado, eu mostro pra vocês e falo o tempo que ficou no forno. Tá bom? Pessoal, o pudim tá pronto. Tá muito quente. Tirei do forno agora. Então, vamos tentar tirar ele aqui da forma. Tá bem quente, ó. Bem quente mesmo. Mas eu vou tentar tirar. Mas eu vou tentar tirar... Ah, saiu. Que beleza, pessoal. Acho que saiu inteirinho. Olha aí. Olha aí. Que show de bola esse pudim. Gente, vocês não fazem ideia do cheiro. O pudim de pão, ele é assim mesmo. Tá vendo? Agora aqui, pessoal. Agora aqui eu vou colocar uma calda. Que eu fiz depois do pudim pronto. Pra colocar. Ó. Viu? Vai ficar molhadinho por dentro. Muito gostoso mesmo. Um cheiro de canela. Eu amo tudo que vai canela, gente. É um sabor maravilhoso a canela, né? Ó. Olha que beleza, pessoal. Olha que lindo. Eu nem vou cortar agora. Bom, acho que... Acho que dá pra cortar assim. Um pedaço pra mostrar pra vocês. Que jeito ficou, tá? Ó, pessoal. Vou cortar. Um pedaço aqui pra gente ver. Nossa, pudim de pão é bom demais, pessoal. Muito bom, né? Bom, mas bom mesmo. Muito fácil de fazer. Econômico. Olha aqui, pessoal. Ó, pessoal. Que coisa gostosa, ó. Ó, que delícia, né, gente? Ó. Faz aí, gente. Faz aí, porque é maravilhoso. Olha, tá muito quente, mas eu vou dar uma provada. Eu não posso ver essas coisas. Eu amo demais. Gente. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Muito bom. Ó. Olha aí que gostoso, ó. Muito bom, né, pessoal? Muito bom mesmo. Hoje eu vou comer pudim. Nem janto, mas... A sobremesa eu vou comer sozinha. Sem comer comida, aliás, né? Sem comer comida, eu vou comer a sobremesa. Ó. Muito bom. Muito bom, muito bonito, né? Então, pessoal. Meu vídeo de hoje foi este, né? Espero que vocês tenham gostado. Porque é muito bom fazer isso aqui em casa. A criançada pode comer à vontade. Se não quiser colocar calda, não precisa. Se quiser colocar calda, colocar ameixa por cima. Fica maravilhoso, né? Então, é isso aí. Deixe seu like se você gostou. Compartilhe. E... Um beijo no coração de todos que acompanham o nosso canal. Pessoal, viu? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Ó, gente. Todo dia eu vou terminar o vídeo e eu lembro de alguma coisa. Ficou uma hora no forno, viu? No fogo baixo, tá? Aí depende muito do... Do forno de cada um, né? O meu é a gás, mas é muito bom. Então, foi uma hora, tá? Tchau. Fiquem todos com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.